Banda Boa O que é isso? O que é? A abacuá é um nível. A boi, maio, mensagem dele com a telefone, se não se lisa, é todo mundo que ele viu com a israelita, mas só oias, é todo mundo que ele viu com a israelita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.